Da notícia... E pra cá, para, para, segura um pouquinho, segura um pouquinho, factual, notícia do momento, nossa equipe tá correndo, tá comendo pau lá no Parolim, gente, o que tá acontecendo aí, Tiago Silva, informação ao vivo, vai, vai, Tiago, vai! Olha só, pedra pra tudo quanto é lado, pedra, a polícia jogando bomba na população, tem gente morta aqui, ô Jasson, olha só, olha a confusão no bairro Parolim, Curitiba, mais um tiroteio, mais gente morta, E é pedra, Jasson, eu tô até preocupado aqui, é pedra voando pra tudo quanto é lado, teve um tiroteio aqui, teve uma pessoa que acabou morrendo aqui, a informação é de que a polícia foi abordar um rapaz aqui na região do Parolim, ô Jasson, e acabaram atirando nesse rapaz, essa é a informação, ó, tiro, 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 bombas de efeito moral e a polícia mandando bala pra cima da população, ó, olha só, Balanço Geral tá acompanhando, polícia vem pra cá, né, pessoal da polícia militar pedindo reforço, as viaturas da Rotam, tá chegando o BOP agora aqui, é, pessoal tá pedindo reforço aqui, polícia chegando com reforço, aqui na região do bairro Parolim, Curitiba, mais viaturas do BOP, você tá acompanhando no Balanço Geral, Esse fato, ó, Jasson, aconteceu agora há pouco, aqui na região, aconteceu, o pessoal da polícia militar tava realizando uma operação, ó, o pessoal da polícia militar tá tentando congelar a área, muita pedra, bombas de efeito moral foram utilizadas aqui pra tentar conter a população, o pessoal pede que o comércio feche o porto... O que que... Beleza? Vai, 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 vai pros veículos aí de vocês, senão vai sobrar pra vocês. Gente, o que que aconteceu aqui? O indivíduo trocou tiro com a equipe e a população cresceu pra cima da equipe. Muita pedra, vou... Já passam mais informações. Muita pedra, tem alguém machucado? Tem, já tem policial machucado. Polícia. Policial machucado e viaturas quebradas. Viaturas quebradas, o pessoal tá pedindo um pouquinho de paciência aqui, tá chegando o apoio da polícia, a polícia pede até que a gente saia do local nesse exato momento, ó, Jasson. Pra segurança da população aqui, né? A gente chegou aqui, a gente foi a primeira equipe de reportagem a chegar na região do bairro Parolim, mais viaturas chegando aqui. E a gente encontrou o que, ó, Jasson? Uma população revoltada por conta de um rapaz que foi baleado por aqui. A informação é de que o rapaz... É seu filho que tá morto ali. O que que aconteceu? É a reportagem, pelo amor de Deus. Mas é seu filho? É meu filho. O que que aconteceu aqui? Eu não sei. Eu vi eles colocando a arma na mão dele, falando que ele erradiu, nada, eu tava lá, eu vi tudo. Me bateram, jogaram, ficam aí de pimenta em mim, com isso aí de perto dele. Aquele gordinho lá, ó, foi aquele lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, ó, Jasson. Tá bom, precisa empurrar, gente. Vamos lá, vamos com calma. O pessoal da polícia buscando, né, se proteger aqui com escudos. Tá difícil de respirar aqui, ó, Jasson, porque a polícia... Tá, tá bom. Meu filho, foi Ana, a arma na mão do cá, eu vi, eu tava lá atrás. Tá difícil de respirar aqui porque o pessoal usou gás de pimenta, bombas de efeito moral. É a mãe que tá revoltada, que perdeu o filho aqui. E o pessoal agora tá tentando limpar a área aqui, ó, Jasson, porque voou pedra, voou pau. O local tá bem complicado aqui, né, as viaturas da polícia estão aqui no local e a população tá bem assustada. A gente vai mostrar aqui, vou pedir pra abrir. Tá toda a população do Parolin aqui, ó, Jasson. Aqui, acompanhando, né, esse trabalho da polícia, essa operação da polícia. Já tô observando aqui, são pelo menos três viaturas da Rotam, aqui, que fazem o patrulhamento dessa região. Pediram o apoio do choque e a gente vai se proteger porque tem pedra voando pra tudo quanto é lado aqui. Era uma operação da polícia aqui, uma denúncia de envolvimento com questão do tráfico de drogas, como sempre acontece. E aí, os policiais, quando chegaram aqui, ó, né, o pessoal pedindo pro pessoal se afastar aqui, os moradores dessa região. E aí, ô, Jasson, a população começou a jogar pedra na polícia militar e a polícia reagiu com bombas de efeito moral e balas de borracha. Parece, ô, Jasson, que agora a situação tá um pouco mais controlada, os ânimos estão exaltados aqui com o distanciamento da população, né. E as viaturas, elas continuam aqui o tempo todo, ó, tentando sair aqui da região, né. As viaturas da polícia militar, ó, o policial machucado aqui, ó, tô vendo que o policial tá indo pro hospital, né. Pude observar ali que o policial recebeu, me parece que uma pedrada na região da cabeça. O policial machucado. Tem policial machucado, tem gente baleada, tem gente frita, a viatura tá subindo lá em prioridade. Enquanto viaturas sobem, o reforço é solicitado aqui pra região do bairro Parolim. A gente tá na Lameia Lins, né, bem perto aqui, já no final da Lameia Lins, onde a gente acompanha, infelizmente, mais essa situação registrada entre a polícia militar e a população aqui da região do bairro Parolim. Pra garantir a segurança, o policial agora tá aumentando o perímetro aqui, pra que os policiais consigam ficar com uma certa segurança. A gente viu aqui balas de borracha, a gente viu bombas de efeito moral, a gente viu aqui, né, uma população subindo de encontro com a polícia militar. Já confesso pra você que são vários anos, ô Jasson, acompanhando aqui a reportagem policial, mas hoje a coisa quase que saiu do controle aqui na região do bairro Parolim, em Curitiba. Então é isso que tá acontecendo agora. Não foi fácil que a gente verificou aqui, viu, Jasson? Protege aí, Tiago, acho que é importante também cuidar aí, preservar aí a nossa equipe, você, né, o Ricardo, que tá com você aí também, acompanhar, sim, essa história, registrar, faz parte do nosso trabalho também, registrar os fatos que acontecem, né, no dia a dia da nossa cidade. Então nós temos aí uma pessoa morta, eu só não entendi, só não ficou bem claro pra mim, Tiago, vou pedir pra você me responder, se for possível, se essa pessoa teria sido morta num confronto com a polícia, e é isso que os moradores estão revoltados, seria essa a situação com a chegada da polícia. Já dá pra ter uma ideia, mais ou menos, essa pessoa seria alguém conhecida na região, estaria vendendo drogas ou não, a denúncia que os policiais, que a polícia recebeu, qual era, Tiago? Bom, a informação que chegou pra polícia militar, a gente tem duas versões aqui, a gente tem a versão da polícia militar e a gente tem a versão da família desse rapaz. Polícia militar, a rotam, até uma determinação por parte do comando da polícia militar, é reforçar o que acontece aqui na região do Parolim, essa violência, esse tiroteio que é registrado aqui com frequência. Então, a polícia militar, ela tem realizado com frequência aqui abordagens. A polícia tentou abordar um rapaz hoje aqui, e esse rapaz, segundo a versão da polícia militar, estaria armado, tá, a versão da polícia militar. Houve um confronto, esse rapaz de 19 anos, ele foi baleado na barriga, pediram por uma ambulância do SEAT, a ambulância teria demorado. Causou ali um primeiro, né, uma primeira revolta por parte da população, a chegada, que não foi rápida aqui, do socorro. A população diz que o rapaz não era envolvido com a criminalidade e que ele não estaria armado. Começou, então, um grande conflito, você acompanhou aqui no Balanço Geral, a população foi pra cima da polícia militar e a polícia militar teve que usar a força pra conter os ânimos. Então, a polícia diz que tinha reforçado o fatulhamento aqui na região do bairro Parolim. É uma determinação, inclusive, do coronel Hudson, comandante da polícia militar, é a operação Fecha Quartel. Ontem foi realizada uma grande operação em Curitiba, com a presença do comandante da polícia militar. A orientação, ô Jasson, quando se aproxima o final de semana, pra tentar reduzir os índices de criminalidade, é colocar mais policiais nos pontos críticos. Então, hoje, os policiais saíram do quartel em direção aqui à região do bairro Parolim, em Curitiba, com esse objetivo de realizar abordagens, de colocar pessoas suspeitas atrás das gás. Estou vendo que lá no fundo o pessoal já está queimando pneu, já está protestando aqui, lá atrás, né? O pessoal já está começando a queimar as coisas aqui na região do bairro Parolim. E, por isso, as viaturas, então, vieram aqui pra região do Parolim. Quando entraram nesse beco, ali, à esquerda dessa viatura da polícia militar, do BP Choque, os policiais teriam se deparado com esse rapaz. Houve, então, esse confronto. Esse rapaz foi muito... foi baleado na barriga, melhor dizendo. Acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. E a confusão foi inevitável. Que mais fogo lá, hein, Jasson? Estou observando aqui, vou andar uma caminhada aqui, ó. O pessoal está colocando fogo ali em pneu, não sei o que, está queimando lá no fundo. É que está difícil de até falar, porque o pessoal da polícia usou bombas de efeito moral aqui. A gente vai respirando esse gás da camogênia, Jasson. Isso vai ficando na garganta. Dá uma respirada. Mas é isso que aconteceu, essa revolta aqui, Jasson. Isso. Ô, Tiago, faz o seguinte, dá uma respirada aí. Você está acompanhando, nós estamos acompanhando aqui essa confusão toda no Parolim. A gente sabe que é um ponto crítico da nossa cidade. Muitas pessoas de bem, mas ali também há um problema, infelizmente, também de drogas. A polícia estava realizando uma operação. A população se revoltou, então, com a demora da chegada do SEAT. Que num confronto, o rapaz teria sido baleado. Uma pessoa que estaria ali, não se sabe se estaria envolvida ou não com o tráfico de drogas. Isso ainda vai ser apurado, né? Mas a família se revoltou com a demora da chegada da ambulância. O Tiago está acompanhando. São imagens ao vivo que você está vendo aqui na RIC TV, no Balanço Geral. Nós estamos acompanhando, tá? Estamos acompanhando passo a passo a movimentação da polícia e a revolta dos moradores ali do Parolim. O Tiago está respirando. Eu já volto com ele. Eu já volto com o Tiago. Então, fica aqui. Espera só um pouquinho. Um minuto que eu preciso só da sua atenção para esse recado. A coisa está esquentando no Parolim, gente. Mais viaturas da polícia estão indo para lá. A população está queimando o pneu. Ó, isso aí, a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação. Espera um pouquinho.